Olá, o Auto News de hoje está mesmo especial. Estamos aqui em Mendonça, na Argentina, e viemos aqui para conhecer o novo Chevrolet Agile. Esse carro que você vai ver daqui a pouco. Só que antes de falar propriamente dele, nós vamos dar uma volta por essa cidade e conhecer uma de suas especialidades, o vinho. Mendonça é a capital da província que leva o mesmo nome. Cidade tranquila, com muitas praças, encravada aos pés da cordilheira dos Andes, tem mesmo no vinho e no azeite seus maiores atrativos. As bodegas onde se faz essa deliciosa bebida são muitas por aqui. Além de fabricar o vinho e o azeite, essas bodegas fizeram das visitas um grande negócio. Os turistas podem conhecer o processo de fabricação da bebida em um passeio pelas instalações, aprendendo ainda mais sobre essa antiga e deliciosa bebida. Depois de uma visita, chega a hora de apreciar o vinho argentino e o seu espumante, que vem crescendo muito no mercado mundial. O azeite, outra iguaria de Mendonça, também é feito por aqui e em diversos tipos de sabores. Os visitantes podem ainda comprar os vinhos que experimentaram. O empresário Luiz Carlos Feitosa, que integrava o grupo de jornalistas brasileiros, aproveitou para abastecer sua adega. Bom, depois de uma manhã inteira aqui na bodega da família Azucardi, vamos agora para um restaurante que também promete muitas atrações e um visual bastante diferente para nós aqui do Mato Grosso do Sul. Bom, depois dessa pequena viagem de ônibus, demorou mais ou menos uns 30 minutos, chegamos aqui até o local do almoço, do lançamento do Chevrolet Agile para jornalistas de toda a América do Sul, aqui em Mendonça, na Argentina. O vinho e a boa música combinam mesmo muito bem. No almoço oferecido pela Chevrolet em outra bodega, fomos brindados com essa bela apresentação. O almoço foi um típico churrasco. de chão, argentino, com direito ao chouriço, essa espécie de linguiça feita com sangue de boi. Bem, o motivo dessa visita a Mendonça foi conhecer o novo Agile, então vamos lá. José Carlos Pinheiro Neto, vice-presidente da GM do Brasil, acredita muito no potencial do modelo. É um carro que está recebendo o que há de mais moderno em termos de tecnologia, desenvolvido inteiramente no Brasil, para as nossas condições, eu diria para as nossas condições sul-americanas, na verdade, porque pretendemos também exportá-lo para essa região. E é um carro que a gente observa que realmente estava fazendo falta, e nem sempre o consumidor sabia que estava fazendo falta. Mas agora ele vai notar isso daí, nós não temos dúvida nenhuma, estamos colocando à disposição do nosso consumidor, sem dúvida alguma, mais um campeão de vendas. E Pinheiro Neto está mesmo certo em apostar no sucesso do Agile. O compacto já chega com uma lista generosa de equipamentos, que passam pelo ar-condicionado com mostrador digital, trio elétrico, bancos com regulagem de altura, piloto automático, computador de bordo, entre muitos outros. Tudo isso, é claro, tem seu preço. A versão LT, a mais básica, parte dos R$ 37.708, já com todos esses equipamentos citados. A versão LTZ, mais completa ainda, chega a R$ 42.706. Ao volante, o Agile agrada. A posição de dirigir é boa, o banco tem regulagem de altura, e o volante também. Isso faz com que a gente consiga uma boa posição ao volante, e aumenta o conforto para quem está dirigindo. O carro também é bem equipado, tem um destaque para o sistema de som, e tem o telefone Bluetooth, você pode usar o seu telefone com Bluetooth, o que também dá conforto e segurança. Já que você não precisa ter que atender o telefone, até porque isso é proibido, e é perigoso. Então o rádio te facilita isso, ele possui esse sistema. A direção também é bastante leve, agradável, ela tem uma empunhadura boa, e o volante é de um diâmetro bem acertado. Agora é só ver como é que o mercado vai reagir ao Agile, que todo produto novo, antes da gente entendê-lo como um sucesso, a gente precisa ver os números de vendas, ver como é que o público realmente vai se comportar em desejar esse carro. Mas isso é daqui uns dois, três meses só. As músicas dessa matéria são de Mercedes Sosa, conhecida como La Negra, uma das mais belas vozes do nosso continente, e que se calou no último dia 4 de outubro. Me dio dois luceros, que quando os abro, perfeito distingo.